Música Hoje é nóis, melhor 32k da vida, vamos! Fácil, mole? Vamos ver! Se vai ser fácil, não sei! Fácil nunca é, né? Hoje o longão é de 32k, começou a ficar séria, brincadeira! É a reta final para a preparação para a maratona, missão sub-4, faca na caveira, é nóis! Música Ruas desertas, 5h30 da manhã desse feriado de 1º de maio, somente há lua como testemunha nestas ruas desertas, e hoje eu vou sair para tentar correr 32km. Hoje, uma terça-feira, no sábado esse treino foi proposto pelo Mestre Lu, mas não saiu. No quilômetro 23 eu abortei o treino, estava batendo um cansaço muito grande, eu não queria terminar me arrastando, eu abortei. Mas hoje tem que sair, porque nessa planilha para a maratona não são muitos os treinos acima dos 30km. E se eu não fizer, os fantasminhas vão começar a me assombrar. Então eu vou fazer hoje, sem o conhecimento, sem autorização prévia de Mestre Lu, espero que ele não fique bravo, mas se esse vídeo sair, os 32km sair, eu sei que lá no fundinho do coração dele, ele vai acabar ficando feliz comigo, porque ele sabe que eu sou uma mula de teimosos, que se eu não fizer esse treino, eu não vou ficar legal comigo mesmo. Vamos perseverar. Você pode escolher o fracasso, você pode abraçar a derrota, você pode abraçar a quebra, ou você pode mandar o chupa para ela. Então é isso que eu vou tentar fazer hoje, vamos sair e vai rolar os 32km hoje em versão solo. Vamos com tudo pelas ruas de Sorocaba, as ruas desertas de Sorocaba e é nóis, 32km, vamos! Música 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 O sol saiu, já tá na metade, quilômetro 16, energia toda, bora! Música 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 Rapaz, e não é que saiu? 32km, 2h53, pace de 5h24, abaixo do pace mágico da maratona. se você não sabe o que eu estou falando de pace mágico da maratona, assiste este vídeo aqui, é o pace que eu pus como ideal para eu fazer minha maratona sub 4, está aqui a dica desse vídeo, e melhor do que isso, terminando completamente inteiro, os últimos 10 quilômetros puxando, fazendo sub 5 no último pace, no último quilômetro, assim, sobrando, sobrando, sobrando. E o que eu queria falar? Não é novidade nenhuma nesse canal, já falei mais de uma vez aqui, a questão de não ter pão quente todo dia, não é todo dia que tem pão quente, isso é um mantra nesse canal, porque nesses dois anos e meio de canal, vocês já perderam as contas de quantas vezes vocês já viram fiasco, vocês já viram a gente fracassando, vocês já viram dando treino errado, vocês já viram a gente quebrando e abandonando o treino, a gente sempre fez questão de mostrar isso aqui no canal, porque nós somos corredores amadores esforçados que quebram. É, mas o que eu queria... Ó, ó o mestre Lu, ó o mestre Lu mandando eu não contar mentira. Não vou, não vai ter mentira Lu. Mas o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é, não abrace o medíocre, não aceite o medíocre pra sua vida. Por medíocre, o que que eu quero dizer? É, não aceite o fracasso como uma condição natural da sua vida, viu? É, quando você... Sabe aquele negócio do cavalo? Quando você cai do cavalo, você... ou você toma um coice do cavalo, você pode adotar a postura de pegar medo do cavalo, ou você pode montar no cavalo, ou você pode devolver um coice na boca do cavalo. Foi mais ou menos essa postura que eu preferi adotar hoje. Eu esperei três dias, descansei um pouquinho as perninhas, e eu falei, esse treino de 32 vai cair. E pau na máquina é vida que segue, porque é o seguinte, treino serve pra isso, é pra treinar, é pra ajustar, é pra ver o que deu errado. Naquele dia, eu mexi num monte de coisa, tomei um café da manhã às pressas, eu não tinha dormido direito, porque eu não tinha conseguido deitar na hora que eu queria, enfim. Aí hoje eu fiz tudo do jeito que eu queria, eu ajustei tudo, eu saí no horário pontual que eu queria correr, saí bem cedinho, peguei uma hora de sol mais forte no final do treino, mas eu queria sair bem de madrugadinha, no horário legal, acordei super disposto e saiu o melhor longão da história da minha vida. O que eu quero dizer é o seguinte, saiba diferenciar insucesso de fracasso. Insucesso é um treino que não sai, é um pace que você não encaixa, enfim, é um treino que você não termina, isso é um insucesso. O fracasso é você aceitar essa condição como algo natural da sua vida, sentar no cantinho, cobrir com o edredom e ficar lá de mimimi chorando. O mimimi é uma condição natural do corredor. Eu tenho bastante mimimi, eu faço bastante mimimi, mas você tem que pegar o mimimi, misturar com arroz e farinha, comer e usar aquilo de energia para os seus treinos para continuar como motivação. Não fique chorando debaixo do edredom, porque o edredom é lugar quentinho, é muito gostoso de ficar lá e você pode se acostumar com essa condição, esse coitadismo. Não adote o coitadismo para a sua vida de corredor. Deu ruim hoje, sapeque o melhor treino da sua vida amanhã ou faça, ou morra tentando. É aquele negócio, durante a trajetória para a sua meta que você quer atingir na corrida, você pode cair, mas caia atirando no melhor estilo Scarface, sabe? Caia atirando para todo lado, mas não assuma a condição de fracasso. Porque o vitimismo, ele abraça você e é muito fácil e muito cômodo adotar uma postura de vítima. Ai, 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 como eu sou coitadinho, não deu hoje e tal. Pau, eu não posso falar, eu ia falar um puta palavrão. Você sabe que hoje é a hora que eu fui me trocar para pegar o longão, eu peguei essa camisetinha aqui da Skechers, que não por nada é nossa parceira, está apoiando a Missão Sub-4, é muito legal assim, entrou com a gente nisso. Mas não é jabá isso aqui não. Mas é que quando eles me mandaram essa camiseta, eu gostei muito dessa mensagem e combina perfeitamente com o vídeo de hoje. É, Shoes Greatness, é... O meu inglês é bem porco, mas é aquela história, escolha o grande, escolha o grandioso para a sua vida. É o que diz essa camiseta e é basicamente a mensagem que eu quero passar aqui hoje. Escolha o grande, não aceite o medíocre para a sua vida, não aceite o pequeno, você nasceu para brilhar. É Deus quem escolhe a estrela que tem que brilhar, já diria aquele pagode famoso, mas a estrela precisa se ajudar também, tá? Senão o papai do céu também não faz tudo sozinho. Você se ajude, busque o sucesso e tenha gana para conseguir as coisas. Adote uma postura vencedora, uma mente, saiba o tamanho da fome que você tem pelo seu sucesso. Entendeu? Saiba o que você quer atingir, saiba que o percurso é pedregoso, nem sempre as coisas saem como você quer, mas use como pegue as pedrinhas. Não tem aquele ditado bem brega, com as pedras que me atira, construirei meu castelo. É brega, é frase de parabarro de caminhão? É, é bastante brega, sem dúvida. Mas é a mais pura verdade, se você conseguir fazer a analogia das coisas. Pega esses pequenos fracassos e usa de vitamina para te motivar para o resto da tua jornada. O sucesso na corrida nunca é garantido, nunca vai ser. Mas esse que é o barato de percorrer toda a jornada. O final nem sempre é garantido, mas tenha certeza que no final, dando ou não dando objetivo, dando ou não dando sub 4, eu vou pôr minha cabecinha no travesseiro e vou saber que eu fiz de tudo, de tudo, absolutamente de tudo, para conseguir o que eu coloquei de meta lá na frente para fazer. Tá bom? Abaixe o coitadismo e afaste isso da sua vida, tá bom? Tenha uma postura vencedora, uma mente de campeão, e você certamente vai começar a colher resultados de campeão, metas de campeão e progressos de campeão ou de campeã. Tá bom, meu amiguinho, minha amiguinha? Missão sub 4 mais acesa do que nunca. Eu vou para o pau. 10 de junho chegando, 40 dias para esse sub 4. Eu vou para Porto Alegre subir, buscar esse sub 4. E quem viver, verá. O sub 4 sai no dia 10 de junho. É nóis, faca da caveira. Obrigado por quem assistiu. Valeu. Agora eu vou comer e tomar cerveja. Tchau. Fui. Fui.